É, meus amigos, hoje a onça vai sair da carteira, hoje o zoológico vai sair do meu bolso, porque meu parceiro tá difícil a situação, mano. Quando eu falo que tá difícil, é porque tá difícil. Tô aqui iniciando mais um vídeo da nossa série de espadachim, mano, no último episódio aí a gente comprou uma fruta, né, cês tão ligado. Só que, mano, eu tô sofrendo, velho, tô sofrendo porque, tipo assim, eu tô sem nada, mano, tipo, literalmente sem nada. Eu tô sem haki, eu tô sem guepa, eu tô sem absolutamente nada. E olha que coincidência do destino. Nós estamos aqui na Ilha do Gelo, que é a ilha onde a gente compra todas essas coisas. E, mano, eu vou comprar aqui porque eu já não me aguento. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu primeiro vou comprar o Sky Jump, né, mano? Que o Sky Jump, nada mais nada menos, você fica pulando aqui agora e agora eu posso pular, velho, graças a Deus, velho. Pô, porque só ter esse Double Jump, mano, é feio. Porque, tipo assim, imagina, eu quero subir ali. Ai, 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 eu não subi porque faltou energia, né, tipo, um pequeno detalhezinho. Mas, tipo assim, imagina, antes pra eu subir eu tinha que fazer isso aqui, ó. E, ó, eu acho que eu nem conseguia subir aqui, não, ó. Eu tinha que vir aqui, ó. Aí agora não, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, nessa parte mais baixa, onde eu saí, simplesmente pulo, 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 tô aqui em cima. Então já vai ajudar pra caramba. Outra coisa também que a gente vai comprar aqui é o aprimoramento. Que nada mais nada menos, raquizada, mano. Ó, ra-qui-zada. Ó, a Ioro já fica, olha como é que fica a nossa Ioro, mano. Olha como é que fica a Iorozada. Vocês já vão ver ali, vou mostrar pra vocês a diferença, né. Vou até pegar uma Missation aqui pra nós, né. Uma Missão Senha, daquele chaito. Não! Eu comprei a Triple Katana. Não, eu não quero! Por que que eu comprei? Não! Ah, não, mano. Ô, traz um troféu pra mim, mano, que eu sou uma anta. Nossa, eu vou ter que voltar lá pra... Nossa, mano. Nossa. Nossa, não, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não quero pra... Mano, eu quero aproveitar a minha ouro agora, não. Ah, ainda bem que é ele aqui do lado. Ufa, pelo menos isso, mano. Nossa, deixa eu ele já trocar. Cara, eu fui muito anta agora, mas não fiquem bravos comigo, tá? Tipo, foi uma antice perdoável. Não sei se esse gênero, esse termo existe, mas foi uma antice perdoável, né, mano? Perdoa nós aí, Plox. Então, ó, já estamos chegando aqui. Beleza, eu já vou ir ali direto no... Nossa, eu vou pegar esse baú aqui porque eu gastei... Não, peraí. 280 não paga o barco que eu comprei. Agora paga, agora paga. Então, ó, já vou vir aqui. Vai pra cá, sai daqui, chulé. Deixa eu reiniciar porque como eu tô na Ilha do Gelo lá, já fica tudo certo. Eu queria só pegar a missão, mano. Foi um momento de distração. É porque é tipo assim, né, velho? Não é, não é, não é. A gente vacilou, vacilou. Tá, vamos lá. Aqui, beleza. Bom, vou chamar a atenção de todos os parceirinhos. Mano, pior que quando eu cliquei pra comprar, eu falei, nossa, fiz a cagadinha. Bom, deixa eu chamar a atenção de todos aqui. E vamos lá. Vou explicar pra vocês. O haki do armamento, ele funciona de várias formas. Então, tipo assim, né, mano? É, ele faz várias coisas, né? Mas a primeira é o dano, ó. Vocês podem ver que eu tô dando 139 sem o haki. Agora, com o haki, ativei 148. Mano, é 10 de dano, mas faz a diferença. Eu não sei se muda nas habilidades. Deixa eu ver nas habilidades. Dá 21.2. E essa daqui dá 233. Acho que é isso. Vou ativar o haki. E vamos ver. Nossa, eu errei. Eu errei a habilidade, mano. Vamos ver essa daqui. 248. Vamos ver. Aumenta o dano, sim. As habilidades também aumentam o dano. Então, já mais uma coisa pra acrescentar. E, cara, eu vou upar corpo a corpo até o 100, pra gente ter pelo menos um pouco de energia, porque senão vai ser complicado. O bom que, como... Opa, ainda não preciso resetar a missão. O que eu vou fazer? Por enquanto, eu vou upar esse estilo de luta. Por que eu vou upar esse estilo de luta? Porque já é uma habilidade a mais, tá ligado? Então, eu vou deixar eles com pouquíssima vida. E eu vou finalizar no estilo de luta. Toma. Será que upa pro 20? Ó, 11. 14. Não, não vai upar pro 20. 16. 18. 19. Não, eu sabia, mano. Sabia. Nossa, que tristeza, hein? Nossa, deixou meu coração triste agora, hein? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos juntar aqui de novo. Eu, nossa, e depois eu ainda tenho que fazer a quest pra fazer Yoro V2, né, mano? Nossa, eu joguei tudo torto, mano. Nossa, eu tô um péssimo espadachinho, hein? Tá, deixa eu finalizar agora. Ó, já finalizei um, pronto. Agora eu tenho duas habilidades, tá? Então, tipo assim... É, se eu quiser usar as habilidades que eu acho bem difícil que eu vou usar, mas eu pelo menos já tenho. E... Ah, tá faltando só você aqui. Agora eu vou comprar a outra habilidade que a gente tem aqui pra comprar. Eu vou comprar tudo, mano. Comprar tudo. Comprar tudo e sem... Eu ia comprar tudo. Eu ia. Eu ia. Só que eu comprei a porcaria da Katana, velho. Nossa, mas eu sou uma anta. Nossa, agora que raiva de mim que eu tô. Tipo, eu acho que a gente até consegue juntar o dinheiro aqui rapidinho. Até porque não é nem tanto, mano. É... É cinco mil que a gente vai ganhar. Ah, três missãozinhas que eu faço dessa eu já consigo dinheiro. Então é bem suave, mano. Nossa, mas ó... Confesso que eu fiquei triste, hein? As habilidades dão uma bugadinha ali. Ficou em cooldown infinito. Ó, deixa eu vir aqui já falar. Que daí a gente não perde tempo, mano. Pronto, ó. Ah, rapaz. Respeita. Eu tô em dois mil e quinhentos. Vai pegar nunca. Toma. Cadê? Agora demora os outros... Ah, tipo, nem compensa tanto fazer o que eu tô fazendo. Porque se demorar pra spawnar aqui, né, velho? Nossa, o outro tá... Vem cá, outro. Nossa, tá difícil, hein? Parou um outro aqui? Não. Eu acho que um outro entrou na casa. Não, não entrou. 96. É, falta só um. Nossa, pelo menos... Pelo menos vai ser rapidinho, né, velho? Tipo, não vai ser algo que vai me tomar muito tempo. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Vamos lá. Vamos continuar o pano aqui, o nosso corpo a corpo. Porque agora que a gente tem... Tem as coisas, vai ser mais, né? A gente vai querer usar mais. Ah, eu tô com o haki, né? Tô com o haki. É bom estar com o haki ativado pra você upar esse haki, né? Então, ó. Só mais um. Concluiu aqui. Pronto. Já posso ir comprar o meu passo flash. Que, tipo assim, não é uma coisa tão importante. Mas agora ajuda muito a gente. Principalmente o espadachim, né? Porque pra gente esquivar também. Pra poder chegar perto das outras, né? Dos outros. Enfim, vamos lá. E pronto, mano. 103 mil. Vai dar até pra gente dar mais uma opadinha aqui. Deixa eu vir aqui embaixo. E, ó. Vamos falar aqui com ele. Aprimoramento... Não, aprimoramento a gente já fez. Passo flash 100k. E pronto. Comprado, família. Comprei. Gastei 100 pilas. Gastei tudo que eu tinha. Mas agora eu quero subir aqui, ó. Não preciso mais nem pular. Pronto. Ter pesada neles, mano. Ter pesada. E, velho. Eu acho que isso era... É tipo... Isso é muito importante. Muito importante. É uma das primeiras coisas que você precisa comprar. Porque, se não, você vai ter uma dificuldade enorme. Enorme, enorme, enorme. Pra você poder upar. Pra você poder fazer qualquer coisa. E agora, eu tô num dilema, mano. Num dilema, não. Eu tô numa dúvida. Por que que eu estou numa dúvida? Você deve estar se perguntando. Porque eu não sei se eu continuo nesses daqui que eu não tomo dano. Ou se eu vou pros snowmen daqui a pouco. Porque, tipo assim... Os snowmen, os bonecos de neve, eu consigo ir pra eles ali no level 100. Só que, né? Eles não têm espada. Eles são no punho. Então, tipo assim... Eu... A minha barabara não funciona neles. Aí, pra funcionar, teria que ser uma logia mesmo. E, tipo assim... Eu não tenho uma logia. Eu até falaria que eu poderia girar uma fruta. Mas, nenhuma fruta eu posso girar, né? Porque, olha só... Gastamos todo o nosso dinheiro. Mas... Né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou pensar melhor no que eu vou fazer. E se eu vou fazer, né? Porque... É... Eu acho que compensa, às vezes, a gente até ficar aqui pelo fato de não tomar dano. Então, tipo... Fica muito, muito, muito mais tranquilo da gente poder upar, mano. Eu queria muito enfrentar o Yeti agora. Tentar tirar um... Um... Um rola com ele ali. Mas, mano... É... Eu não posso, tipo assim... Simplesmente chegar e tentar brigar com ele. Sendo que ele não vai me dar XP nenhum. E eu também não tô precisando de... De maestria. É... Eu acho que a gente precisa de uma quantidade de maestria pra pegar a Yoro V2. Mas eu não vou fazer isso, tipo... Por agora, né? Porque eu acho que também precisa de um level. Não sei direito. Ou não precisa de nada. Eu tô falando abobrinha. Mas, logo, logo, também eu já vou tá querendo pegar a Yoro V2. Porque eu sou desses, né, mano? Agora que a gente tem a oportunidade, eu vou querer pegar a V2. Com certeza. Absolutation. Agora que eu tô tentando lembrar, mano... Que que é isso aqui, velho? Ai, bro. Eu sei que tem uma sequência que tu... Que tu fala aqui. Eu não sei pra que que esses Robux aí te dão. Bom, eu vou finalizar os dois que faltam aqui. Pra pelo menos completar a missão. Porque aí a gente já vai pro level 99 e o negócio vai ficar tenso. Só toma. Nossa, coisa boa demais. Ih, acertei o... O Yetzão. Você ir de perto. Mas, família, é isso, mano. Compramos tudo. Gastamos todo o nosso trocado. Tamo sem nada de Belim. Né? Nossa. Ah, não. Ele veio pra cima. Agora eu vou querer brigar. Toma. Toma. Ah, não. Eu tomo bastante dano. Se eu marcar a touca... Se eu marcar a touca... Ele me leva. Tipo... A Yoro ajuda. Nossa, eu sabia que ele ia... Será que eu acertei? Acho que não. Jogar pra trás. Nossa senhora. Meu Deus. Foi. Hum... Tá faltando só um hit. Pronto. Tá derrotado. Derrotamos. Mostramos o poder da Yoro pra ele. Família, é isso. Tamo junto. Tchau.